Você com certeza sabe o quanto é importante capacitar, treinar os manipuladores de alimentos. Ter uma equipe bem treinada no serviço de alimentação faz muita diferença para a produtividade e para a segurança dos alimentos. Eu quero te dar aqui duas dicas de tipos de treinamentos que você pode oferecer no seu serviço de consultoria. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, dá o seu like e vem comigo nesse vídeo. Eu quero falar para você dos dois principais tipos de treinamentos que você deve oferecer para os seus clientes de consultoria. O primeiro treinamento é o longo e teórico, que é aquele treinamento onde você vai preparar os slides, colocar dinâmicas, colocar vídeos, fazer brincadeiras e trazer o conteúdo de forma criativa e didática para os colaboradores. Por ele ser um pouco mais longo e ser mais teórico, essas estratégias vão despertar o interesse dos manipuladores e emprestar atenção no conteúdo que você está trazendo. Dinâmicas, vídeos, histórias e brincadeiras ajudam na absorção da informação, do conhecimento que está sendo passado e também permite que eles interajam mais com o seu treinamento e não fique uma coisa metódica e cansativa. Também temos os treinamentos curtos e práticos, que é o treinamento que você vai dar lá dentro da cozinha de um tema específico focado numa solução, num problema. Por exemplo, uma capacitação para a realização da coleta de amostras, para o controle de temperatura, para o recebimento de matérias-primas, para o armazenamento de alimentos perecíveis, para a estocagem PVPS. Então, são temas curtos, práticos, que você ensina dentro do setor, de forma objetiva, simples, didática, para que eles aprendam dentro da rotina deles o que deve e o que não deve ser feito. Esses dois tipos de treinamento são os mais usados em consultorias e confesso que o treinamento curto e prático é o que geralmente traz mais resultados por ser objetivo e ser relacionado com a rotina do estabelecimento, com aquilo que o manipulador já conhece e também que foca mais atenção e resulta numa absorção de aprendizado mais rápida. Mas os dois são válidos, devem ser usados, use-os da forma que você achar mais interessante dentro das suas consultorias. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem novidade, se você não for inscrito, você vai ficar de fora. Te espero no próximo vídeo, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho